Esse é o Sleekback, também conhecido como Jubislide, um passo de dança que viralizou na Coreia e agora está pipocando no mundo, inclusive aqui no Brasil. Nele você cria uma ilusão de estar flutuando enquanto anda de lado. É tipo fazer um drift, só que andando, num chão de azeite. Andar eu sei, então metade da habilidade já foi. De acordo com o maluco que aparentemente tem 80kg e eu não sei quanto isso é relevante, o negócio tem 3 passos simples. O primeiro passo é o pêndulo. Ok, segundo passo, o que é isso? Cachorro mijando? Ah, é o mija, arrasta, mija. Agora o terceiro passo... Desde que assisti Bastardos e Inglórios, eu sempre fico reparando em como as pessoas faziam 3. Esse não teria sido desmascarado no bar. Passou no teste, você é alemão de verdade. Vamos lá. Terceiro passo é... Beleza. Mija, arrasta, mija. Cruzou, fez o 4. Mija, arrasta, mija. Cruza, faz o 4. Finish. Só isso. Tá fácil. Bora! Olhando esses 3 passos, até pensei que ia aprender o Slick Back e seria moleza. Primeiro passo é o pêndulo. Fá... Fácil. Segundo passo, aí é o mija, arrasta, mija. E nesse primeiro momento, achei melhor aprender cada passo separadamente. Porque eu me conheço e sei que coordenação pra dança não é o meu forte. É cruza 4, não 4. Mija, arrasta, mija. Cruza 4. É. É o cruza 4. É o porta-bandeira. É o bolinha de jogos de verão. Aprender cada movimento isolado até que não foi tão difícil. Ó, até agora tá indo. Agora é tentar juntar tudo num único movimento. E nem preciso dizer que... Não preciso dizer mesmo porque tá aí, gravado em vídeo. A habilidade invejável do garoto. Tá muito tosco. E vem nesse tutorial pela milésima vez, percebi duas coisas. Primeiro é que eu preciso urgentemente começar a treinar perna. E segundo, que nada é tão simples quanto parece. Essa galera que faz tutorial de 5 segundos é um bando de fela. Porque eles falam... Ah, é só fazer esses 3 passos simples. Aí você vai, não consegue e fica se achando a maior anta da terra. Porque os passos realmente são simples. Mas a dificuldade tá em você juntar tudo e conseguir fazer de forma fluida. Criando a ilusão de que você tá flutuando no ar. Mas acho que isso serve pra qualquer movimento de dança. Na teoria, você sabe o que tem que fazer. Mas na hora do vamos ver, o corpo nunca se mexe como imaginamos. O que me ferra é que eu sempre fui um péssimo dançarino. Tipo, muito ruim mesmo. Acho que numa escala entre bebê girafa e Michael Jackson... A minha coordenação deve estar mais ou menos aqui, ó. Fiquei uns minutos nesse passinho do Jack Sparrow caranguejo. Mas tava difícil. Não tá dando certo. Hora do plano B. O plano B consiste em... Dar um jeito nesse calor infernal. E procurar outro... Procurar outro tutorial que seja... Ah, esse aqui é mais fácil. Esse aqui não precisa cruzar a perna. Você vai só no... Parece muito montagem isso aqui. E uma coisa que reparei é que tem dois tipos de movimentos. O primeiro é dos coreanos, que pisa com o calcanhar. Esse esquece. Vai ser impossível eu aprender. O segundo é o arrasta-pé dos americanos. Que parece ser um pouco menos quase impossível. Então é esse que nós vamos buscar. Primeiro treinei o pepé. De boa. Depois parti para o puxa-pula. Sempre na frente do espelho. E aqui não me preocupei muito com a velocidade. O importante era entender o movimento. Já estava treinando há mais de duas horas, mas ainda estava longe de ficar bom. A parte boa é que consegui botar o card em dia, porque o negócio cansava que era o catiço. E a nota é... Meia com tapete é a combinação ideal. Depois de três horas marchando no lugar, achei melhor tentar escorregar para os lados. E o duro é que não dava para saber se estava ficando bom. Toda hora eu tinha que parar tudo e transferir o vídeo para o computador só para conseguir analisar. O que mais me incomoda é ficar suando em bicas. É tudo que eu relo que é extremamente nojento. Acabei de ver a gravação ali no computador e... Ah, está muito tosco. Cara, e a panturrilha está começando a queimar. Juro que eu pensei que em dois dias eu ia conseguir... Subestimei. Caceta, mano. Ah, agora é ficar tentando, mas... Cara, eu não sei o que está errado e não sei como corrigir. Para mim, aprender qualquer coisa nova é que nem andar numa montanha russa. Você começa com a empolgação lá em cima e à medida que vai falhando, essa empolgação vai diminuindo. Aí você consegue uma pequena evolução que dá um up na sua empolgação de novo. E assim vai até conseguir aprender. Só que aprender esse Slickback está só ladeira abaixo. Até o inferno. Porque eu não estou vendo evolução nenhuma. Não era possível. Parecia que eu estava suando à toa. De tão inconformado, fui dar uma stalkeada na galera dos tutoriais e percebi algo que me animou um pouco. Todos são mega profícias nos passos de dança e devem treinar há anos. O que eu não faço. Isso foi bom para acertar as expectativas, porque dificilmente conseguirei fazer esse passo perfeitamente em tão pouco tempo. Então coloquei um limite de tempo. O quanto será que alguém, péssimo de dança, conseguiria evoluir em 5 horas? Só me restavam 59 minutos para descobrir o que estava fazendo de errado. Primeiro, tentei mexer mais os braços. Depois, tentei levantar mais as pernas. Pelo que eu estava vendo, o cara levanta bastante aqui o joelho. Soldadinho de chumbo. Vamos tentar fazer isso. Deu uma melhorada, mas ainda assim, parecia que estava faltando algo. Oh, 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 eu me empolguei. Acho que eu descobri, hein? Acho que eu descobri um esqueminha aqui, hein? Agora, agora esse que é o pulo do gato, maluco. Ele não só não mexe o braço, como ele deixa a mão no bolso. O segredo é o pombinho aqui, ó. Agora que minha empolgação estava lá nas alturas, era hora de botar tudo em prática e partir para a reta final. Ah, vejo maluco no fim do turno. Bora! Levantar mais os braços, levantar mais a perna, balançar a cabeça. Passei os próximos 45 minutos ajustando e testando cada uma dessas dicas. E quando faltavam 14 minutos para o fim do tempo, acabou o treino. Agora já era. Dei uma respirada ninja, fiz o meu melhor e corri para ver o resultado. Não é possível, agora foi, agora foi. Por favor, tomara que tenha ido. Não aguento mais. Vamos lá. Tô confiante. Tô confiante, tô confiante. Em minha defesa, eu já estava bem cansado depois de tanto treinar. Nunca mais vou tentar aprender a dançar. Então achei melhor tentar uma última vez. Bora! Agora descansado. Essa foi de longe uma das habilidades que aprendi que mais me cansava. Então eu tinha poucas tentativas para fazer o meu melhor. Acabei de ver no computador ali. Pô, tá longe de ficar perfeito, mas... É o melhor que eu vou conseguir fazer sem precisar treinar por dois anos. Pode subir o level. Sabe, mano? Fiquei feliz pela evolução absurda que tive desde a primeira tentativa. Mas sinceramente, não dá pra falar que aprendi. Tem dia que não dá certo mesmo e tá tudo bem. O importante é sempre fazer o seu melhor e, acima de tudo, se divertir. E se você gostou do vídeo, já assiste esse outro aqui que eu tenho certeza que você também vai gostar. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E semana que vem, bora aprender balé. Nem a pau.